E o lance é o lance, traição é traição, romance... Oh! Música é verdade. É verdade, esquece, deixa eu mudar. Fica bem. Vai, só assim, irmão. Eu só tenho, velho. Tá aqui, velho. Nossa, meu rapido. Oh! Você tem que ir na boca da garrafa? Vai! Que? Que? Nossa. Que da fala? Lúcia! Eu vou ter que me falar de novo. Oh! Por que só ela gira? Olha a díxia! Ih, eu tô fudida. Eu já fico assim. Oh! Nossa, eu sei. Nossa, ela que mais me conhece. Pedro, não faz isso. Tá usando isso. Pra hoje, meu bem. Você é verdade. Você aceitaria namorar o viadinho? É verdade. Mas qual o viadinho? Ah, é um viadinho, Laspinha. É o menino que eu beijei aqui, ó. É um viado. Ele não é viado, porque se fosse viado, ele teria me beijado. Vai! O que já é o nome? Desgraçado, né? O que já é o nome? Ai, ó. Não. Ô, uma! Ô, uma! Ô! Ô, foi doente, ó. Calma, mãe. Não, cara! Falta ferro. Calma! Calma, não tá ferro. Não, não tira mais. Senão não foi. Não, bolsa. Não, não, bro! Não! Tira, é ele. Não, não, não. E, não. Ai, calma. a nossa nossa a 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